Salve rapaziada do canal do Tio PDR. Rapaziada, o negócio é o seguinte, a Farof Store está com uma nova novidade. Assim que você for comprar seu Hero Martins, você vai colocar seu e-mail, onde você vai receber um código de verificação. Você vai no seu e-mail, copia esse código e cola lá. Em seguida, você vai para a parte do pagamento. Pode ser cartão de crédito, débito, Pix, boleto, o que você quiser. Você compra agora, assim que o pagamento for realizado com sucesso, você vai receber um novo e-mail lá na caixa de entrada, onde já vai estar o seu código do Hero, certo rapaziada? É isso mesmo, código imediatamente. Lembrando, PDR10 para 10% de desconto. Tamo junto e boas compras! As the angels from the underground, Dreaming today has been the that we are Cause I am your memory, tracking you down Cause I am your memory, tracking you down Down, 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 Down A CIDADE NO BRASIL 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 Baby, you should take it slow It's still, yes That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow We're dreaming in the dark We are nothing more than dust We search for you, stay lost We're reaching for the stars We're making this too hard And I wonder where you are Mr. ES That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow Mr. ES That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow 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 Baby, you have to take it slow Baby, you should take it slow Baby, you should take it slow My friend, boyáh championship We Genau Tapper &�동 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.